Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tradução 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 e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não é a mesma coisa. Pira é outra coisa, minha amiga. Tem que ser pira, então. É, não é. Tem que ser pira. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez eu tenha só um minutinho. Tá bom. Vou dar uma olhadinha aqui enquanto isso. Opa! Cara, achei o parafuso da pira aqui, ó. Ah, olha só. Então, pinha. Já achei lá. É brincadeira, né, cara? Dá pra ver a diferença. Dá pra pegar na mão. Na mão você sente a diferença. É cinco vezes mais caro. Ninguém me enrola. É cinco vezes mais caro. Pira é pira, minha irmão. Ninguém enrola. Você vê a diferença, o peso. Tá aí. Ó aqui, ó. Até a rosca deve ser diferente. Ah, vou finalizar esses dois aqui mesmo. A estante eu achei meio salgada. Vai ficar com a fitinha e com os parafusos. Calor, meu. Tem um copinho d'água aí? Tem. Bebeluta ali, ó. A geladinha. Dá pira, né? Dá água da pira? Pira, né? Dá pira. Dá pira, né? Dá pira. T Reviews. Tá repelling. Obrigado.